Olá galera e bem vindos ao canal de francese gameplay e hoje, hoje vamos以上 daqui notre partida de guacamole. Guacamele Como é que eu vou passar daqui? É, não é, não é assim É, assim Ô, louco Uou, cuidado É, tem que mudar de universo Vamos de novo Vamos de novo Tem que mudar de universo, ah, tá aqui Ah, droga Uou, boa Agora levanta Olha cá, boa Aqui Nossa, tem loot aqui Isso Ai, caramba Isso, tchau Ah, droga Isso Ah Caramba Boa Tem Boa, se matou sozinha Ai, calma Não Não É assim Boa Isso Isso E caramba Ah Vem Spawn Isso, todo mundo morreu Do jeito mais fácil Do jeito mais fácil Nova compra Qual que é a compra Qual que é a compra aqui Ah Posso comprar o suple Vamos comprar o suple Beleza Quebra aqui Quebra aqui E agora E agora Vamos aqui Vamos aqui Pão Pão E agora É que não tem como Aqui não tem como Opa Será que é o poder Amarelo Amarelo Ah Olá 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 Cabeçada O poder Amarelo Amarelo Oh Droga Pão Pee Boa Agora A gente tem o poder Amarelo Não Pão Nossa Vai Boa Ô Lucha Caramba Boa 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 Caramba Boa 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 Toma 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 Ae Não Ae Ae Esse bicho é novo né Oh Droga Nossa Eu morri Eu morri de um golpe só Lucha Boa 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 Não, toma, aí, agora, agora a gente passou, não, tem que parar de dar esse dash aqui, que Toma, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vou apagar, agora, eu não sei como que faz para passar ali, toma, o que que é isso, então, eita, 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 vamos bem longe assim, ah tá, a gente completou um trecho, maluco, a gente completou um trecho somente. Olha o munheco! Então aquela pedra adorada erra, salva a pedra. E o raguá Javier agora está com a relíquia de Jade. Estou parecendo um indiciota, Gertrude, é sério. Senhoras, como devem saber, Salvador ainda está nervoso e não quer nos ver. É por isso que temos de entrar de fininho e encontrar a relíquia de obsidiana antes que alguém descubra que estamos aqui. Vou precisar da ajuda de vocês para realizar essa façanha. Vamos fazer a mágica! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Ali, lucha! Puta que pariu! Tchau! 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 será que não dá para dar cabeçada esmagada forte aumente a força ah tem que matar os inimigos é nova e sobe aqui por ai caramba boa agora deixa eu passar por aqui salva quebra aqui quebra aqui beleza pão 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 vai pra cá beleza passei vamos pra cá pão sobe pão sobe lucha maluco ah droga eita para com isso toma boa pão beleza pão pão boa aí toma toma ok posso me contentar com isso ok aqui 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 cuidado ah que puta merda nossa de onde que eu começo ah daqui ah droga isso como que eu vou passar dali ah tá nossa senhora nossa como que eu vou como que eu fiz isso não sei ah droga boa tua ah vem cá boa ai droga para com isso para cá ah não vou morrer puta que pariu de novo de novo oh maldito aí aqui ó pão nossa aí droga vem aqui vem aqui pão 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 ah caramba boa aí troca de universo pão 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 toma agora sim queria ver em você a merda toma isso toma finalmente finalmente e agora aqui tem tem coisa para cá eu acho que que aqui é uma um truque né vamos ver a gente tinha opção de comprar coisas aqui vamos comprar pão cacete não nossa esse aqui vai ser difícil daqui a pouco a gente volta não Passamos, hein Passamos Não foi tão difícil No fim das contas Vamos aqui Pão Ok Sobe Vai aqui, pão Isso Agora É aqui Aqui Pou, boa Caramba, como que eu vou passar daqui Uou, 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 uou Caramba Vai aqui Ah Não Não Toma Isso, boa Pra cá Ô, louco Como que eu vou Vem Vem Vai Vai Vai, vai, vai Boa Não foi tão difícil É só Eita Caramba Não foi tão difícil Mas é só Prestar atenção Caramba Caramba Isso eu não tava contando Pronto 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 Pegamos aqui o circulito Quebra aqui E Quebra aqui Vamos pra baixo Ai Aqui é Com Pão Ô, merda Pão 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 Aqui Toma É pra cá Pau Cacete Aqui Passei 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 Cuidado Nossa Nossa Se... Pau! Passei, nossa senhora, foi, foi tenso isso aqui. Pão, pão, pão. Pão. Toma. Tchau. Tchau. Aqui, vou ter que fazer assim. Isso. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Aí vem. Pão, pão. Pão, pão. Pão, pão. Pão, pão. Tem pra cá pelo jeito e pra cá, mas eu acho que só tem pra baixo mesmo. E aqui tem cara de lute, hein? Lucha. Pão, pão, pão. Toma. Toma. Sai fora. Ah, maldito. Cara, como odeio esse bicho, hein? Como odeio esse bicho. Pão. Pão. Boa. Ai, calma. Cuidado. Pão. Pão. Boa. Caramba. Não. Sai fora. Ah. Não. Moleque. Ah. Toma. 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 Aí. 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 Aí fora. Pão, pão, pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pronto. Pão, pão. 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 Pão. Pão, pão. Pão. Pão, pão. 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 Pão Ótimo, já temos todas. 4.500 agora. Tchau. Aê. E aqui dá pra ir passar reto. Vamos pra cá. Aqui provavelmente vai ter coisa. Provavelmente vai ter coisa. Aê. 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 Caramba. Aê. Aê. Ai caramba. Passei? Passei de primeira. Aê. Pega. Cachito de mi coração. Cachito de mi coração. Vamos aqui. Só tomar cuidado, né? Boa. Salva aqui. Pega aqui. Ai caramba. Uh, louco. Pão, 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 pão. Uh. Nossa. Apanhei de bola isso aqui, hein? Nossa senhora. Ah. Boa. Mate inimigos. Desbloqueei uma coisa nova. Não. Desbloqueei. O super soco aqui. 3.500. Tá. Pão. Vamos pra frente. E aqui. Pão. Liberamos a segunda passagem. Agora vamos pra terceira passagem. E aí só volta pra cima, né? Vou aqui. Vou aqui. Tá difícil, hein? Pau. Boa. Por frente. Aqui. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vá. Não. Nossa, que difícil aqui. Vai, 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 vai. Ah. Cacete. Que difícil. Não. Aê. Ufa. Ufa. Pão. Quebra aqui. Quebra aqui. Como que eu vou passar daqui? Ah. Chacé. Ai. Não. Não. Vamos aqui. Ah. Boa. Não. Ah, droga. Pau. Ok. Isso. Vai embora. Vai embora. É mais fácil pra mim. Ah. Boa. Tchau. Tchau. Beleza. Vai ter. Lucha. Que burra. Passa. Que burra é essa? Não. Ah. Opa. Toma, toma, toma Toma Ah, droga Tomei um golpe aqui Como que eu vou passar dessa Dessa mulher Uh, droga Moleque Vou morrer desse jeito É, morri Como que eu vou passar dessa mulher Eu acho que eu não consigo Chegar lá em cima Ah, consigo sim Pau, aqui Já foi Toma, toma, toma Beleza Só isso? Ah, foi fácil então Vai, 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 vai Vai Não deu Não Eu tenho que pegar aqui no meio Aí Como que eu vou pular aqui Como que eu vou pular aqui no meio Aí Nossa, deu certo Aqui vai ter Truque Nossa Ah, já sei Tem que pular no segundo Aqui Nossa senhora Não Não Boa, consegui Nossa senhora Circulito Ai, ai Consegui Esse aqui foi difícil Mas eu acho que ainda não é mais difícil do que aquele que eu tive que fazer com frango Aquele com frango Aquele lá foi difícil Vamos aqui O próximo save que eu for encontrar Eu já salvo Eu já salvo Isso Então Para salvar Para por aqui A gente continua na próxima vez Beleza? Então obrigado por ter acompanhado a minha gameplay Deixa aquele like Se inscreve no canal E até a próxima